Eu sou a Lídia. Gostaria de saber se eu doar imóvel ou dinheiro, preciso declarar? Se você fizer doações de imóvel ou dinheiro, você precisa declarar. Você deve informar esses dados da doação, se for de imóvel, inclusive das baixas, desse imóvel que você doou para sair do seu patrimônio. E quem recebeu esses bens, o direito ou também valor em moeda corrente, também tem que prestar essa informação na declaração.